MÚSICA E aí Peguei essa lenda, vem com a gente No meu peito, não tem mais prazer Mas o que tá a vida agora tem Viu, 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 viu Nos fugas, viam, viu, viu Não dá pra você, vim, tá Só se dá de campo, se dá de campo Viu, tá, de campo Viu, tá, de campo Será hora de se levantar Viu, tá, de campo Viu, tá, de campo Viu, tá, de campo Nós somos filhos da graça e o futuro nos anda Sua geração aponta, filho de rir, não morrem por nada Tô na hora de levantar Antes de tentar ir demais Tchau